Música Depois de perder a Libertadores para o Palmeiras, resta ao Santos o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira às 16 horas, o Peixe enfrenta o Grêmio fora de casa pela 34ª rodada, sem suas estrelas, mas em busca de uma recuperação. Com uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Marinho sequer viajou a Porto Alegre com a delegação. Seu companheiro de ataque, Soteudo, também permaneceu no CT Rei Pelé, por causa de dores no músculo adutor. Além da dupla, o técnico Cuca não conta com o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pinduca. O defensor deixou a Vila Belmiro para jogar no Benfica de Portugal e o volante se transferiu para o Kashima Antlers, do Japão. Assim, a volta do Santos ao Campeonato Brasileiro será cheia de mudanças. Independentemente disso, o time comandado pelo técnico Cuca precisa vencer para encostar novamente no pilotão de cima e voltar a sonhar com a Libertadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho